E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Um dia muito especial, um vídeo muito rápido, mas um vídeo de um anúncio bem bacana aqui pra vocês. Nós estamos aqui anunciando o lançamento da nossa plataforma de estudos online, o História Desce. Olha só que bacana. Teve muita gente que tá falando aí desde o ano passado, quando você vai lançar a sua plataforma. Fui lá organizando, dei uma sumida inclusive por conta disso, e a plataforma está no ar. O link está aí na descrição, historiades.com.br, plataforma online comigo. Estudar História agora já pro Enem 2018, lá a gente vai ter vídeo-aulas exclusivas, exercícios, simulados, mapas mentais. A gente vai ter também monitoria diretamente com o professor, diretamente comigo. Eu vou deixar aí na descrição. Tá num preço bem bacana, tá num preço bem bacana, tá saindo ali por 12 vezes de R$12,05. A gente consegue, então, dividir em 12 de R$12,05. Um preço bem acessível aí pra você que quer estudar. Tem um estudo muito mais completo aí pro Enem. E o início das aulas é agora, dia 1º de fevereiro. Então, daqui a pouco as aulas já estão começando, mas vocês já podem fazer aí as matrículas de vocês pra quem tiver interesse e ali estudar comigo de uma maneira um pouco mais próxima ali através desse conteúdo, com área de membros e tudo mais, ok? Eu tô muito feliz de estar lançando isso aqui pra vocês. Lançando aqui, passando pra vocês tudo isso, porque o feedback foi muito bacana aqui no Parabólico. O pessoal fala assim, o Parabólico vai parar? Não, a gente continua. Inclusive, vocês sabem que tem novidade já pra janeiro aqui no Parabólica. Lá na plataforma eu respondo por História 10, aqui no canal eu respondo por Parabólica. E eu tenho muito carinho por todos vocês aqui nesse conteúdo do YouTube. Foram vocês que proporcionaram essa possibilidade com feedback. Volto a repetir, com o feedback que vocês aí me deram no final do ano passado. No ano passado inteiro, na verdade, com as nossas aulas aqui. E o conteúdo aqui no Parabólica, de verdade, não vai parar não, gente. Vai ter muita coisa aí, mas eu tô anunciando essa plataforma que é algo bem mais específico, ok? Eu tô muito feliz. Eu espero que vocês gostem também. Eu espero que vocês possam aproveitar ali, quem tiver interesse. Bom, basicamente é isso. Eu volto aqui no Parabólica em breve, tá? Muito breve, nos próximos dias já, pra gente também começar as nossas videoaulas aqui de filosofia aqui do Parabólica, ok? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Eu tô muito feliz e espero que vocês também se sintam felizes com essa conquista. Pra quem aí gosta e tem um carinho aqui pelo canal, tem carinho por mim, saibam que eu tenho muito carinho por vocês também, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, o link está aí na descrição. Tchau, fui!